E aí galera, bom dia, são 9h55 da manhã do dia 16 de setembro de 2015 Estamos no estado de São Paulo, BR 153 A3 Brasiliana Acabei de passar a cidade de São José do Rio Preto, belíssima cidade de São José do Rio Preto Daqui a pouco vamos passar por Badiba City, José Bonifácio, depois vem Promissões Estamos seguindo a viagem, temperatura 25 graus, tudo tranquilo São José do Rio Preto está meio transtornado para passar ali porque a BR 153 está em fase de obra, complicação, retorno, contorno, viaduto, etc Então tem uns trechos ali que está bem complicados Apesar que eu passei já no horário que já não é mais o horário de pique Mas mesmo assim, pega um caminhão pesado ali, você tem que ir atrás E está bem chatinho, mas nada que ocorresse Vamos passando aqui, falta acho que 590 km para chegar em Ponta Grossa Depois lá mais 100 km para chegar, 140 km para chegar na empresa Estou com 650 km ainda Estou vazio O movimento hoje está bastante Bastante, bastante movimentado Caminhões para lá, para cá, os bruto estão rodando com força Automóveis também A rodovia por esses lados aqui é tranquilo para rodar São pedagiadas, são pistas simples, mas tranquilo Não tem problemas assim Grande problema para rodar Dá para ir de boa Posto Macedão aí, eu conheço da rodagem da galera Só sempre para por aí Posto grande também, bom apoio Posto grande também, bom andar Há 10 horas já. Vejou que tinha bastante plantação de café. Você chega nesses postos aí, os cafezinhos são tudo de graça, viu? Eles não cobram café. Café, laranja. Daqui a pouco ali pra frente vão pegar mais a parte de lins ali. Muita laranja pra esse lado. Olha, bastante fruto. Aqui já é o limite de Mirassol e Vadibacite. Galera, vocês viram aí essa carreta aí? O eixo, a derléia ali, é, erguida. O pessoal vem me perguntando como é que funciona. Galera, esse negócio de eixo, levantar a extra carreta, não existe um padrão pra isso. Ele, cada um faz como quiser. O cara é um sistema, não é um padrão. Ah, por que tal carreta levanta o de trás, o outro levanta só o do meio. Não existe um padrão pra isso. Isso aí é uma adaptação. O cliente, o dono da carreta faz. O meu, por exemplo, tem um botão aqui embaixo do banco. É adaptado. Vai erguer o eixo da derléia. Eu bato aqui com o calcanhar, ele ergue. Eu puxo o dedão ali e abaixo. E não existe um padrão específico pra esse tipo de esquema. Levantar. Qual a carreta, a pesada fica menos. Qual a carreta que levanta o eixo de trás e outra levanta? Não existe. Não é um padrão. A pessoa coloca o jeito que ele quiser. Basta ele ir lá, colocar o sistema lá de mexigão. E ele ergue. Eu erguei os dois. O do meio, o da frente. Eu erguei os três. O de trás e o da frente. Deixei só o do meio rodando. É um sistema que o cara dá. Não existe um padrão específico pra isso. Entendeu? Então o cara vai lá e coloca do jeito que ele quiser. Aqui vai pra Jaci, nova aliança, muito fácil. Então não existe um padrão específico. Qual a carreta que levanta o eixo da frente. Qual que levanta de trás. Isso aí é uma adaptação. Isso aí a pessoa vai nesses lugares onde eles mexem. O chassi de carreta. O cara alonga. Ele pode colocar mais um eixo. Pode colocar dois eixos. Pode fazer, erguer o eixo de trás. Erguer o eixo da frente. Conforme a necessidade da pessoa. A pessoa vê o jeito que ela quer trabalhar. Ela faz essa adaptação. Aí o botão ele pode colocar lá na carreta. Pode colocar aqui no cavalinho. Pode colocar do lado do chassi da carreta. Embaixo. Lá pelo eixo. Uma caixinha. Como ele quiser. Então não existe um padrão específico pra esse tipo de coisa. É uma adaptação que é feita pelo proprietário da carreta. E ele coloca do jeito que ele quiser. Pode erguer os dois da frente. O eixo da vanderelle pode colocar. Fazer ele ficar direcional. Ou somente levanta. Porque esse eixo direcional é meio complicado. Porque quando você tá rodando. Ele vai fazendo meio assim ó. Não é como o pneu também pra caramba. Ele vai assim ó. Bambiando. Dependendo. O terreno que você tá rodando. Então é. É uma adaptação. Não é uma coisa especificamente feita pra. Pra aquilo ali que você quer ali. De repente você vai rodando um trecho. Não tem muito pedágio e tal. O cara coloca pra ele. Dois eixos. O último eixo. E o eixo da frente. Aí fica só um eixo da carreta. Necessita de manobra e tal. Ou o cara quer. Não tem um padrão específico pra isso não. O cara coloca do jeito que ele quiser. Beleza galera. Outra coisa que o pessoal perguntando. Esse freio aqui ó. O freio de mão da carreta. Eu vou falar do meu caminhão ó. Do scanner. Ele pode ser utilizado como freio. Também. Mas com cautela. Veja bem. Ele. Quando você freia ele. Ele freia somente o cavalinho. Ele não freia lá a carreta lá atrás. Ele não freia só no cavalinho. Ele freia a carreta. Ele freia as quatro. Todos os. O sistema de freio. Do cavalinho. Ele se ele for usar. Você claro que você não vai pegar e puxar de vez. Aqui o freio da. Do cavalinho né. Que daí você vai levar um. Vai carcar e rolar naquela árvore lá ó. Então. Ele tem que ser usado. Bem suavemente e gradativamente. Entendeu? Por exemplo. Eu vou dar um exemplo ali pra vocês verem ó. Aqui ó. Eu vou pegar e vou puxar ele ó. Bem maciozinho ó. Ó. Escutaram a descarguinha que ele deu de ar? É ali onde ele acionou. O freio. Do cavalinho. Então ele pode também. Em. Em. Uma eventualidade. É óbvio. Você não vai ficar usando. Não há necessidade de você ter o freio do pedal né. Mas você pode usar ele. Como freio também. Como freio. Você. Tenha cuidado. Você não vai puxar isso de vez. Você vai puxar ele aí. É questão de dois centímetros. Você vai ó. Escuta pra vocês verem ó. Viu? É coisinha mínima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Só um pouquinho. Aqui ó. Observe. Então você vai vir aqui ó. Deixa eu tampar aqui pra vocês verem. E vai fazer isso aqui ó. Ó. É um pouquinho a coisa ó. Ele vai servir como freio. Também. Mas não. Não é eventualidade. Então as vezes vira ali. É uma coisinha mínima. Que se dá uma puxadinha. E ele vai frear. Ele vai servir como freio também. Ele vai frear. Porque se você puxar tudo de uma vez. Ele vai dar um travão né. Então ele pode. Dar uma freada brusca. Então você pega e dá essa. Puxadinha. Bem de levezinha. E ele serve como freio também ó. Ó. Por exemplo. Se eu quiser. Não quiser usar o freio de pé. Vem aqui ó. Lembra. Que ele vai frear só o cavalinho. Ele não freia a carreta. Então cuidado pra carreta não te empurrar pra fora também. Não esquece esse troço. Não use. Não use. Isso é só por questão de curiosidade. Tá. Use o freio do pé. Só pra você saber que existe. Então. É. Esquece isso aí. É só uma eventualidade. Mas é um. É um sistema. Quando foi feita a entrega técnica. Da Scania. O cara falou sobre isso. Pode ser utilizado também. Beleza galera.